Apenas no início deste ano, a Polícia Rodoviária Federal registrou 33 acidentes envolvendo ônibus no estado. O mais recente, considerado o mais grave, ocorreu há quase um mês em Alfredo Wagner. Um ônibus de passo fundo no Rio Grande do Sul, que estava a caminho de Florianópolis, se perdeu numa curva e desceu numa ribanceira. Ao menos nove pessoas perderam a vida. Os outros passageiros sofreram apenas ferimentos pelo corpo. O veículo ficou completamente destruído. Devido aos acidentes, o uso do cinto de segurança tem sido cada vez mais fundamental. Desde 1999, os ônibus são obrigados a saírem de fábrica com o equipamento. O cinto de segurança é extremamente importante para o caso de acidente de trânsito, acidente com ônibus. Ele pode salvar a vida do passageiro e, no mínimo, diminuir bastante o risco de lesões graves, já que, no caso de tombamento do veículo ou capotagem, é o cinto de segurança que vai minimizar as lesões e até a vida, salvar a vida do passageiro. E com o objetivo de alertar os passageiros sobre a importância do cinto de segurança, a Polícia Rodoviária Federal vem parando os ônibus na rodovia e dando orientações. Para informar, o cinto de segurança é de uso obrigatório, de modo que ele é indispensável à segurança dos passageiros. Por isso, é obrigatório. Ultimamente, tem se intensificado esse trabalho educativo no interior dos ônibus que cortam a rodovia, justamente porque a gente verificou a importância do uso do cinto de segurança pela ocorrência desses últimos acidentes registrados. De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, a existência do cinto de segurança em todo o transporte coletivo intermunicipal é obrigatório. Mas, segundo este motorista, apesar de solicitar e explicar antes da viagem, muita gente ainda insiste em não usar. A maioria das vezes o pessoal coloca, mas o carro se movimenta, tu vai ver, já estão sem o cinto. Tem muita imprudência nessa parte. Enquanto alguns não usam, outros ficam sempre atentos. É o caso da diarista Edna. Ela e o filho costumam viajar, principalmente nesta época do ano, e nunca esquecem de usar o cinto. O cinto sempre tem que usar, né? Para evitar qualquer problema. Assim, qualquer problema de acidente, né? Muito bom. Você e o pequeno? É, eu e o meu pequeno. O dispositivo é capaz de evitar até 40% das mortes em acidentes.